É uma cápsula e nós vamos falar agora da entrevista que o Bolsonaro deu para Cruzoé, uma entrevista bem interessante, abriu vários assuntos interessantes ali e botou alguns pontos muito legais do ponto de vista político. É por causa dessa entrevista que o pessoal aproveitou para soltar aquela nota, vazar aquela informação do Banco Central que Bolsonaro recebeu não sei quantos bilhões em PIX, não sei o que é lá, 17 milhões em PIX, não sei o que é lá, que era vaquinha, ele pediu vaquinha, o pessoal mandou dinheiro e pronto, e é isso daí, enfim. Mas tentaram fazer essa coisa justamente para tentar jogar Bolsonaro em uma posição ruim, porque essa entrevista ficou muito boa e ele fala sobre um ponto importante que é a questão dos prefeitos. Isso é que está apavorando não apenas a esquerda, como a isentosfera. A isentosfera, a galera do meio ali está preocupadíssima. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Faz o L em Números Romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a frase de efeito colocada pela Cruz Oé aqui foi Ninguém tentou me convencer a dar um golpe. É lógico que Bolsonaro tinha que falar isso, né? Eu não duvido nada que teve gente que tentou jogar essa ideia para ele. Mas ele não pode falar isso, que se ele falar que alguém tentou convencê-lo a dar um golpe, eles vão perguntar imediatamente quem que tentou te convencer a dar um golpe. E aí o nome dessa pessoa vai estar imediatamente jogado na lama, né? Então, não sei se convenceram mesmo, se não convenceram. O que eu sei e que ele repetiu aqui e que eu falei para vocês também, Bolsonaro não vai dar golpe nenhum, não tem essa possibilidade de ter golpe. E nem faz sentido, ninguém quer golpe de fato esse negócio, né? Ficava esse pessoal aí entusiasmado em frente de quartel e não sei o que lá. Eu sempre disse desde o início, é um erro esse negócio. Bom, mas vamos lá. O Bolsonaro deu entrevista. Então, né, essa semana, aliás, eles mencionam o fato dessa semana o Bolsonaro ter feito um encontro do PL e coisa e tal, e ter chamado o Lula de jumento, né? E tá certinho, né? E, bem, fizeram a entrevista com ele, ele estava lá em São Paulo justamente para essa reunião do PL, então, se encontraram no dia 26 lá. E alguns pontos que o pessoal da Cruzoé mostra aqui. Primeiro que ele disse, olha, só estou morto quando estiver enterrado. O cara está vindo com tudo aí, meu amigo. Em 2026 tem muita água, ainda vai passar debaixo dessa ponte até 2026. O pessoal que acha que Bolsonaro acabou, que não tem chance nenhuma, lembra? Antes de 2020, Lula também tinha zero chances em 2022, né? E, no entanto, deram um jeito de descondenar o cara. É o que eu falo pra vocês, tudo vai depender da economia. Se a economia não conseguir se acertar com o Lula, e existe essa chance, as mesmas forças que atuaram para tirar Bolsonaro a todo custo e botar Lula vão atuar no sentido contrário. Então, meu amigo, ainda pode reverter essa decisão em várias situações aí. Bom, enfim, e ele falou também sobre a questão do desentendimento com o Tarcísio de Freitas, que ele falou que não teve nada de mais, que achou que o Tarcísio foi muito inocente ao aparecer junto com o Haddad e coisa e tal, mas, no final das contas, o problema aqui, na verdade, eu acho que o desentendimento aqui é porque o Tarcísio realmente priorizou o interesse de São Paulo, né? Para o estado de São Paulo, essa reforma tributária é positiva no final das contas, né? E Bolsonaro estava vendo a questão do país como um todo. O Tarcísio sabe que pra se cacifar, pra ser presidente, ele ainda tem que comer um pouco de feijão ainda. Então ele primeiro precisa mostrar que ele é um bom administrador de São Paulo. Então eu acho que foi essa a diferença de opiniões que gerou o problema ali, né? Enfim, olha só, a entrevista começou com uma pergunta sobre clubes de tiro que o Lula citou nessa semana, mas Bolsonaro desviou já do tema pra falar da Amazônia, ignorou a pergunta do cara e respondeu da Amazônia. É isso daí, pronto, não interessa. Perguntou qual o problema, né? Não interessa a pergunta. Enfim, ele fala aqui de que vale a Amazônia se não for para o bem da população como um todo. Eu diria mais, se não for para o bem da população que mora na Amazônia. Porque a Amazônia é de quem mora na Amazônia. O pessoal que fica aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, dizendo Ai não, a Amazônia é nossa. É nossa o quê, meu amigo? Você sentar no apartamento aí no Brooklyn Paulista, quer saber o quê de Amazônia, porra? Tu quer ter cedono da Amazônia? Vai pra lá, porra. Compra um sítio lá, compra uma terra lá. Vai morar na região. Aí tudo bem, tu tem um lugar de fala pra falar da Amazônia, né? Enfim, falou aqui, criticou as ONGs, e eu acho que isso aqui tá certo, e realmente as ONGs lá, não é que ONG por si só seja uma coisa ruim, mas certamente tem muita ONG que é, na verdade, disfarce de ideologia, disfarce de coisa pra ganhar dinheiro mesmo, né? A ONG, em tese, ela é uma organização que não tem fins lucrativos, mas isso aí não quer dizer nada, meu amigo, porque é só a ONG pagar aquele salário gostoso pro pessoal que trabalha nela, que é praticamente um lucro, acaba dando mais lucro do que empresas que visa lucro diretamente, né? Enfim, ele falou aqui sobre garimpeiros, ele disse que o pessoal tá demonizando o garimpo de uma forma absurda, que o garimpo não é essa coisa toda, que ele mesmo já garimpou, segundo ele disse aqui, que ele mesmo já garimpou lá em Brasília, não sei o que lá, em 85. Eu vi na televisão que tinha ouro na cidade no sul de saúde, na Bahia, e foi pra lá com cinco voluntários e coisa e tal, ou seja, minimizou esse negócio de garimpeiro, e a verdade é a seguinte, né? O Lula também falou que não que vai acabar com um garimpo em terra indígena e coisa e tal, a maior parte das vezes tem até colaboração entre os garimpeiros e os indígenas, essa ideia de que é uma briga e não sei o que lá, isso é falso. O que você tem de vez em quando são desavenças, aí você tem brigas entre pessoas ali mesmo, aí não tem jeito, né? Mas enfim, ele falou sobre o clube de tiros, que acha um absurdo esse negócio de proibirem armas e coisa e tal, e aí o repórter perguntou, mas quando o senhor foi assaltado, levaram a sua arma, né? É, o problema é que tá rigoroso demais, não pode ter arma pra qualquer um e coisa e tal, né? E no final das contas, é aquele negócio, dizer que as armas que estão na mão da bondidagem é porque roubou de quem tem arma, isso é um erro enorme. Aliás, esse argumento que o Flávio Dino falou, não que o pessoal do PCC e do Comando Vermelho agradece, porque não, o pessoal não pega arma ali. Aliás, os caras colocaram o recadastramento, 99,65% das armas foram recadastradas. O que você acha que aconteceu? O pessoal do PCC, então, que pegou a arma, foi lá e recadastrou também? É lógico que não. Esse pessoal compra arma no Paraguai e traz pra cá, é muito mais barato pra eles do que ficar roubando arma de pessoas que tenham arma. Pode acontecer alguma vez? Pode acontecer, de vez em quando acontece. Mas é a exceção da exceção da exceção, né? Enfim, ele falou que se sente perseguido, sim, porque, no final das contas, acusaram ele o tempo todo de dar um golpe, dar um golpe, dar um golpe, não deu golpe nenhum. Aí falam agora que ele queria dar o golpe no dia 8. Que história? Isso realmente é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. que ideia seria essa de dar golpe no dia 8 de janeiro? Se ele quisesse dar golpe, ele dava golpe quando estava na presidência, quando estava no mandato. Seria muito melhor isso do que no dia seguinte, uma semana depois de ter saído. Então, realmente, não tem lógica nenhuma essa acusação de dizer que ele está querendo dar um golpe no dia 8 de janeiro, né? Totalmente inventado isso daí. Ele falou, em um determinado momento, que lá em 2020, ele falou sobre aquele famoso artigo 142 de intervenção militar pontual e coisa e tal. E o que ele diz aqui é que não era golpe, ele não estava falando de golpe. Esse mesmo artigo foi falado sobre ele. A Dilma também convocou os comandantes do exército e coisa e tal para falar sobre esse artigo também na época. E havia um entendimento que o que existe ali é a garantia da lei da ordem. Não é golpe, não é contra a Constituição. É ir nos limites da Constituição, né? Enfim, ele falou aqui, para você fazer o artigo 142, você precisa ter primeiro o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Eu cheguei a convocar esses conselhos para tratar do assunto? Não. Então não tinha nenhuma chance de ter golpe. Não tinha nenhuma chance de usar o artigo 142, né? E é o que eu falo para vocês. A esquerda ficou o tempo todo martelando essa história de que não, Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro golpista, não sei o que é lá, não sei o que é lá. E, no final das contas, nunca teve essa chance de acontecer. Mas o que a esquerda contava era exatamente como o pessoal meio de fraco das cabeças do lado da direita, que ficaram depois pedindo golpe em frente a quartel e essas coisas todas, né? Enfim. O senhor diz que golpe não foi sequer pensado? Olha, pensar todo mundo pensa. De vez em quando alguém falava alguma coisa, mas ninguém tentou me convencer. Nem o Mauro Cid, o telefone do Mauro Cid era um telefone público, era uma caixa de mensagens. Um monte de gente ligava para ele lá falando sobre, inclusive, sobre golpe e coisa e tal, mas não era nada sério. E ele coloca aqui embaixo, olha só, ninguém vai combinar, ninguém vai tratar de golpe por WhatsApp, né? E é lógico que não, não haveria essa possibilidade, né? Enfim, o senhor tem Alexandre de Moraes? Ele só se tiver possíveis arbitrariedades. Fora isso, não tem o que temer, porque não tem nada, né? Não fez nada de errado. Enfim, os atos do dia 8 de julho. O senhor poderia ter feito alguma coisa para impedir o 8 de julho? O pessoal queria protestar. Qual era o melhor lugar? No meu entender, se ficasse na Esplanada dos Ministérios, seria pior. Então ficavam longe. Agora, em dois momentos, as pessoas erraram ao vir para a área central. Primeiro foi no dia 12 de dezembro, quando teve o ônibus incendiado, e depois no dia 8 de janeiro, quando as pessoas ficaram, se viram tentadas a entrar no parlamento, né? Agora, o que ele coloca aqui também, isso não era golpe, porque não tinha uma coordenação ali, né? Foi uma multidão ali. O que houve ali no dia 8 de janeiro foi justamente a omissão do governo federal, não colocando tropas para impedir o excesso de violência do pessoal. Se o governo quisesse impedir a depredação, teriam impedido a depredação. É que não quiseram. Ele fala sobre a reforma tributária, sobre o porquê que ele não gosta da reforma tributária, sobre o que ele estava tentando fazer, ao invés de fazer uma grande reforma e fazendo reforminhas aos pouquinhos, porque tinha muito mais chance de passar, e não tinha impacto muito grande no funcionamento do país, né? Essa grande reforma do Lula é um salto no escuro. Ninguém sabe onde é que vai dar isso daí. E aí ele fala sobre aquela questão do Tarcísio, né? Que chegaram a ter essa discussão entre eles, mas isso daí é coisa superada. Ele fala que está tentando, com o pessoal do PL lá no Senado, algumas modificações, algumas limitações, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E ele pergunta se o Paulo Guedes está participando dessas discussões. O Paulo Guedes está fazendo a coisa certa, está mergulhado. Porque ele causaria mais tumulto ainda do que eu, né? Ou seja, está totalmente fora, não está nem vendo essa coisa aqui. Porque causaria mais dor de cabeça do que ele, né? Enfim, a gente não quer ser responsabilizado pelo possível fracasso da economia. Mas também não podemos dar uma carta em branco para ninguém. Ainda mais para o atual presidente, né? Vamos ter o maior IVA do mundo. Isso é verdade, né? Ele fala aqui sobre algumas besteiras, sobre taxação de grandes fortunas, que é uma besteira realmente. E ele fala aqui a coisa correta. Ah, o pessoal vai fugir, pô. Foge daqui se taxar grande fortuna. E é verdade. É um palavreado da esquerda que eles adoram. Isso por quê? Porque a grande fortuna foge do Brasil. E, na verdade, para o plano deles de transformar isso aqui num comunistão, isso é ainda melhor, né? O país inteiro fica mais pobre, mas justamente fica com menos pessoas com capacidade de coordenar uma resistência, de dar dinheiro, de financiar alguma coisa. Então você acaba tendo... É o caminho de Cuba, né? Aquele que eu falo para vocês. Cuba é um país paupérrimo. Mas a elite cubana, os políticos de cubanos, vivem bem pra caramba, cara. Os caras ganham muito dinheiro. Então é esse o caminho que o Lula quer. O Lula quer taxar os mais ricos, saem os mais ricos todos do Brasil, não vai ajudar em nada a população brasileira. O Brasil mergulha na pobreza, mas agora não tem ninguém aqui para bater de frente com o Lula. Porque o pessoal que tinha dinheiro, que tinha bufunfa para influir em alguma coisa, saiu do país, né? E aí, meu amigo, pronto. Ele faz o plano dele lá. Ele critica o Tarcísio aqui. Acho que o Tarcísio ainda tem que pegar uma certa malícia e coisa e tal. Eu não sei. Eu acho que na questão da reforma tributária foi mais essa questão de visão de São Paulo versus visão do Brasil, né? E aí que ele entra num ponto importante, que é a questão sobre a prefeituras em 2024, né? Tem muito prefeito vindo por nosso lado. No momento, estamos com um problema que todos os partidos gostariam de ter. Candidatos em excesso. O que queremos é que a esquerda não ganhe mais municípios por aí, né? E essa preocupação aqui é que você vai ver também na fala da Simone Tebet. Simone Tebet também falou umas besteiras. Eu vou falar num outro vídeo sobre isso. Mas ela justamente falou isso aqui por quê? Porque está começando a bater o pavor no PT e principalmente na isentosfera, no pessoal do PSDB, do PMDB, né? Simone Tebet, Ciro Gomes, aquela galerinha ali que ficou no meio... Ai, não. Não vou votar no Bolsonaro, porque ele fala coisas que são duras e coisa e tal. Ele é muito grosseiro quando fala e tal. E aí, né, botou um condenado, um corrupto ladrão que vai destruir a economia do Brasil completamente no lugar lá na presidência, né? Enfim, a gente vai falar sobre esse caso da Tebet depois, mas o ponto central aqui é essa puxada para o lado das prefeituras. É isso que está preocupando a esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho